A Finlândia, o próspero país nórdico que a gente vê como exemplo de bem-estar social e desenvolvimento, percorreu um longo caminho até conseguir virar uma nação. O território onde hoje fica a Finlândia pertenceu à vizinha do oeste, a Suécia, por mais de 700 anos, até o século XVII, e daí foi conquistado pelo Império Russo, o vizinho a leste. Agora, com a Guerra da Ucrânia, a história finlandesa volta a ser relevante, porque o país compartilha com a Rússia uma longa história e mais de 1.300 quilômetros de fronteira. E porque a Finlândia, junto com a Suécia, anunciou que vai fazer um pedido formal de entrada à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar da qual os finlandeses até agora se mantinham distantes, por receio de irritar os russos. Eu sou Julia Granke, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou falar sobre a intrincada relação entre a Finlândia e a Rússia, e como ela continua mudando. Antes de mais nada, é bom lembrar que a OTAN, a qual a Finlândia quer se filiar, está no centro dos debates da guerra atual. Quando a Ucrânia começou a se aproximar da OTAN, a Rússia afirmou que o avanço da aliança militar ocidental no leste europeu era uma ameaça à segurança russa, e usou isso como uma das justificativas para invadir o território ucraniano. Mas agora é justamente a invasão da Ucrânia e o medo de que algo parecido ocorra com outros vizinhos da Rússia, que levou os governos sueco e finlandês a anunciarem que querem fazer parte da OTAN. É uma mudança histórica, e que já já eu vou explicar o porquê. Já o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a ampliação da OTAN está sendo usada pelos Estados Unidos, seu membro mais forte, de modo agressivo. E Putin prometeu reagir se houver uma expansão de infraestrutura militar nos países nórdicos. A história mostra que a Rússia teve influência direta sobre a vida finlandesa ao longo de toda a sua história. É o que vamos contar agora em três partes, começando pelo domínio sueco. Até meados do século XII, a área onde hoje fica a Finlândia tinha um vácuo político, sem um controle central bem estabelecido. Então acabou virando um campo de batalha de seus principais vizinhos do Mar Báltico, rivais econômicos e religiosos. De um lado, estava o reino da Suécia, em plena expansão e fiel à Igreja Católica em Roma. Do outro, a República de Novogárdia, hoje parte da Rússia e, na época, um grande Estado medieval alinhado à Igreja Ortodoxa. Em 1323, a Suécia saiu vitoriosa nessa disputa territorial. E um tratado estabeleceu que as zonas ocidental e sul seriam incorporadas à Suécia e à cultura ocidental. A parte oriental, chamada de Carelia, seria incorporada ao mundo russo-bizantino. Durante o domínio sueco, o principal centro urbano e sede religiosa da Finlândia era Turku, que fica a oeste da atual capital, Helsinki. Nesse lado ocidental, o modelo de leis implementado foi o escandinavo, e a língua sueca se tornou o idioma oficial. Basicamente, se tratava de um território governado a partir de Estocolmo, e que foi expandindo suas fronteiras nesse período de ascensão sueca. Mas no princípio do século XIX, a história teve uma reviravolta. A Suécia perdeu seu status de grande potência, e depois de uma guerra entre 1808 e 1809, o Império Russo conquistou o território da Finlândia. Isso trouxe muitas mudanças políticas e administrativas ao território. E o mais importante, deu mais autonomia à Finlândia. A região passou a ser um grande ducado autônomo, sob o comando do czar da Rússia Alexandre I. Três anos depois de terem conquistado a Finlândia, os russos mudaram a capital de Turku para Helsinki. E como uma demonstração do seu poder, reconstruíram a cidade com vários edifícios impressionantes, no estilo neoclássico. Muitos desses prédios rodeiam a Praça do Senado, que virou a autoridade máxima no território e um símbolo da autonomia recém-conquistada. Além disso, foi reinstalada a Assembleia Finlandesa, que havia sido suspensa durante o domínio da Suécia. O idioma oficial sueco, que era pouco falado de qualquer forma, foi trocado pelo finlandês em 1863. Em 1878, a Finlândia conseguiu ter, pela primeira vez, um exército próprio. Só que todas essas mudanças políticas que deram autonomia à Finlândia também alimentaram o movimento nacionalista finlandês. E isso incomodou o Império Russo, que estava em plena decadência e ameaçado pela nascente Revolução Bolchevique. O medo de um separatismo finlandês levou a Rússia a pôr em prática uma política de russificação. E a primeira missão foi abolir a autonomia finlandesa. O russo foi imposto como língua e o exército finlandês foi dissolvido. Mas houve um forte movimento de resistência a isso, tentando se aproveitar de um momento de vulnerabilidade que a Rússia vivia. E em 1905, a Finlândia deu um passo-chave. A Assembleia, que era dividida em quatro, foi substituída por uma Assembleia Unicameral, eleita por voto universal, inclusive com eleitoras mulheres. Agora repara como isso é importante. Na época, foi a reforma legislativa mais radical de toda a Europa e a Finlândia foi o primeiro país europeu a permitir o voto feminino. Enquanto isso, em paralelo à Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, seguiam impulsionando a Revolução em Moscou, contra o Império Russo do czar Nicolau II. Essa revolução triunfou em 1917. A instabilidade da Rússia foi aproveitada pela Finlândia, que em 6 de dezembro daquele ano declarou a sua independência. Nascia a nação Finlândia. Mas essa independência chegou às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e a Finlândia ficou em campos opostos ao da Rússia, uma decisão bastante polêmica, considerando que a Rússia foi a maior força a enfrentar o nazismo. O desenrolar dos fatos foi mais ou menos assim. Em agosto de 1939, nos primórdios da guerra, a Alemanha e a União Soviética, da qual a Rússia era a maior república, firmaram um pacto de não-agressão. Esse pacto tinha uma cláusula específica para a Finlândia, deixando o país dentro da esfera de influência de Moscou. Mas a Finlândia rejeitou que bases militares soviéticas fossem instaladas no seu território, o que provocou um enfrentamento histórico contra a União Soviética em 1939, a Guerra do Inverno. A Finlândia conseguiu deter os avanços soviéticos, mas acabou perdendo para eles uma grande parte do seu território. Depois dos quatro meses de conflito, a Finlândia teve que ceder à União Soviética suas províncias no sudoeste. Há historiadores, como o britânico Geoffrey Roberts, que pensam que foram essas perdas que levaram o governo finlandês a se alinhar, durante a Segunda Guerra, com a Alemanha nazista em oposição à Moscou. Essa decisão, porém, custou milhares de vidas à Finlândia e implicou em mais perdas territoriais. Foi então que, daí, até o final da guerra, os líderes finlandeses prometeram neutralidade e amizade à União Soviética. Na opinião de alguns historiadores, foi isso que salvou a Finlândia de uma invasão russa e do comunismo e deu origem a uma política que ficou conhecida mundialmente como finlandização. Esse termo passou a ser usado não só em referência à Finlândia, mas a outros países que, na tentativa de manter sua soberania, optam por não fazer frente a um vizinho mais poderoso. Essa política, criticada pelo Ocidente, continuou a vigorar depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. A Finlândia se manteve neutra em termos militares e de política externa, sem entrar até agora na OTAN, mas também se mantendo longe do Pacto de Varsóvia, que era o acordo entre a antiga União Soviética e seus países satélites para se contrapor à OTAN. Com o fim da Guerra Fria, a Finlândia acabou se aproximando do Ocidente até que, em 1995, passou a fazer parte da União Europeia. Mas a posição internacional do país é tradicionalmente caracterizada pela neutralidade e pelas relações cordiais, tanto com a Rússia quanto com o Ocidente. Agora, isso é colocado à prova com a invasão da Ucrânia e com a intenção formal dos finlandeses de, ao lado da Suécia, entrar para a OTAN. Segundo pesquisas de opinião, mais de 70% dos finlandeses hoje apoiam a entrada do seu país na aliança militar do Ocidente. É isso. Por hoje eu fico por aqui. Você gosta de vídeos históricos como esse? Conta aqui nos comentários. Siga acompanhando a gente aqui no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e na página bbcbrasil.com. Até mais!